Olá, amigos jornalistas! É um prazer falar com vocês novamente, por enquanto ainda de forma virtual, mas espero em breve rever a todos vocês pessoalmente. Na Latbus Transpúblico 2021, a Mercedes-Benz Vans irá destacar todos os atributos que fazem da linha Sprinter uma referência em mobilidade urbana. Cada vez mais a Sprinter se consolida no Brasil pela ampla oferta de soluções, especialmente para o transporte de pessoas, que é o foco neste importante evento. A Sprinter é ideal para centros urbanos, que estão cada vez mais congestionados. Ela circula com desenvoltura e versatilidade em todas as situações. Aliás, a Sprinter está prestes a completar 25 anos aqui no Brasil em 2022. E nós sempre inovamos visando facilidade na mobilidade urbana, com produtos fascinantes e excelente experiência na condução. Com responsabilidade e tecnologias sustentáveis, a Sprinter conquistou a confiança dos nossos clientes em todo o mercado. Falando em mercado nacional, vou mostrar alguns dados relevantes para vocês. A Sprinter é líder de mercado absoluta há mais de quatro anos consecutivos. Em 2021, até agosto, já foram emplacados mais de 6.300 Sprinters, incluindo as vans de passageiros, os furgões e o Sprinter Truck, representando assim mais de 33% de participação de mercado e um volume maior em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, especificamente sobre o segmento de vans de passageiros, estamos com mais de 61% de participação de mercado, com 2.366 unidades vendidas até agosto deste ano. Assim como os atletas olímpicos, estamos sempre buscando a nossa medalha de ouro. Com o avanço das vacinações, a vida voltando ao normal e a economia do Brasil se consolidando, enxergamos um enorme potencial de crescimento de mercado, large vans, para os próximos anos. Estamos preparados para isso, oferecendo o maior portfólio da categoria e sendo referência neste segmento de mercado. Para exemplificar o sucesso da Sprinter nesse segmento, temos o depoimento do cliente Diego Andrade, que fez parte da nossa websérie DNA Empreendedor. Se todo mundo pudesse comprar uma van, eu poderia ir à Sprinter, que é um carro espetacular. E me dá mais conforto, não só para mim, como para os meus clientes, que são as crianças, e atender mais a necessidade para eles e que não venha me deixar na mão. Não deixar o cliente na mão. É este o papel da Sprinter. Como no exemplo do Diego, ele se mostrou bastante satisfeito com a nossa marca. Por isso, trabalhamos fortemente para atender a todas as demandas dos nossos clientes, inclusive em relação aos serviços oferecidos. Quem compra uma Sprinter adquire muito mais que um produto de alta qualidade. Os nossos clientes contam com um ótimo valor agregado ao veículo, composto por um completo portfólio de peças e serviços, atendimento especializado e assistência técnica prestada pela nossa rede de concessionários em todo o território nacional e também na América Latina. Quem tem Sprinter como parceira de negócios sobre rodas, sabe que é fundamental contar com ajuda rápida em qualquer lugar e horário. O empenho da Mercedes-Benz em oferecer as melhores soluções não para por aí. O nosso programa Service Care contempla o plano manutenção que cobre todos os serviços preventivos recomendados no manual do veículo. Já o plano completo contempla as manutenções preventivas e também corretivas. A garantia adicional conta com até dois anos de cobertura, fora os 12 meses da garantia já disponibilizada pela fábrica. Com isso, o cliente conta então com até três anos de garantia, assegurando a valorização do seu veículo no momento da revenda. E o exclusivo serviço Vans Connect para o gerenciamento de frota é outro destaque. Todos os modelos da nossa linha vêm preparados de fábrica para a ativação desse serviço de conectividade. Bem pessoal, como vocês puderam observar, oferecemos diversas soluções de serviços para o negócio dos nossos clientes. Agora vamos falar sobre todos os diferenciais da nossa linha Sprinter. Caros jornalistas, é um prazer falar com vocês. Espero que todos estejam bem. Estou aqui para detalhar a completa linha de vans de passageiros que a Mercedes-Benz oferece ao mercado brasileiro. Somos referência nesse segmento e temos atuação em diversos setores, como fretamento, turismo, transporte VIP, traslados e escolar. A partir dos modelos 416 e 516 CDI, a linha Sprinter oferece um leque abrangente de versões, dando muitas opções para a escolha do cliente. A começar pelas variações de quantidade de assentos, para passageiros de 9, 15, 17, 19 e 20 lugares, mais o motorista. O melhor é que todos os veículos já saem prontos do concessionário para iniciar as operações, ganhando assim muito mais agilidade. Além disso, temos como premissas alguns diferenciais da marca em termos de conforto, segurança e design. No quesito conforto, a Sprinter sempre foi muito admirada. São três opções de revestimento dos bancos, direção elétrica de série e o piloto automático opcional. Sem contar que todas as fileiras de assentos têm entrada para carregador de celular, com suporte para smartphone, para mais comodidade durante o percurso. A Sprinter garante bem-estar para todos a bordo, com ar-condicionado frontal e traseiro, que podem ser ajustados com display digital. A van Sprinter também oferece muita praticidade ao motorista. Com que les start, a partida do veículo é acionada por um botão, sem necessidade do engate da chave. O condutor da Sprinter é beneficiado pela praticidade durante o trajeto com o MBUX, sistema multimídia exclusivo da Mercedes-Benz. Com ele, é possível fazer o espelhamento de aplicativos de navegação do celular no monitor de 7 polegadas, onde também é projetada a câmera de ré, garantindo ampla visão traseira, essencial principalmente em locais de circulação de pessoas. O MBUX está disponível nos pacotes high-tech, que também incluem piloto automático e volante multifuncional, para permitir o controle de funcionalidades de som, atendimento de ligações e controle de configurações do veículo sem que o motorista se distraia. Em relação à segurança, desde que chegou ao mercado, a Sprinter sempre se destacou pelo pioneirismo e inovação tecnológica. Esse DNA, típico da marca Mercedes-Benz, está evidenciado nos diversos itens de segurança ativa e passiva dessa linha de veículos comerciais leves. Nas vans de passageiro, esse diferencial ganha ainda mais relevância, afinal, são vidas que estão sendo transportadas pelo veículo. Por exemplo, desde 2012, a Sprinter vem equipada de série com o SP adaptativo, o mais completo da categoria, e o único que conta com 14 assistentes agindo simultaneamente para oferecer maior estabilidade e diminuir as chances de possíveis tombamentos do veículo. Por falar em tecnologias inovadoras e exclusivas de segurança ativa, a Sprinter trouxe para o mercado brasileiro o assistente ativo de frenagem, que detecta obstáculos à frente, alerta o motorista e até inicia a frenagem de forma autônoma, caso o motorista não atue. As tecnologias não param por aí. Há ainda outros itens de série do pacote de segurança ativa da Sprinter, que trazem mais conforto e segurança para percorrer longas distâncias, como o caso do assistente de vento lateral, que ajuda a manter a Sprinter em sua trajetória, mesmo sob influência de fortes rajadas. E o assistente de fadiga, sistema capaz de reconhecer sinais típicos de sonolência, de perda de atenção, indicando ao motorista, por meio de alertas sonoros e visuais, a necessidade de fazer uma pausa. Além disso, para a maior facilidade na condução, a Sprinter oferece ao motorista o assistente de partida em rampa. Todos esses itens funcionam com o propósito de contar situações de risco e acidentes, mas em casos de ocorrências, a Sprinter também oferece itens de segurança passiva, como airbag duplo, além da estrutura do veículo ser projetada para sofrer possíveis deformações, gerando menos impacto em seus ocupantes para preservar a vida de todos. O design da Sprinter é outro diferencial, pois segue a moderna linha de produtos globais da Mercedes-Benz e sua identidade está alinhada aos automóveis da marca. São seis opções de cores, sendo duas sólidas e quatro metálicas, além de rodas de liga leve que ampliam a atratividade da Sprinter. Para o segmento de vans de passageiros, são mais de 40 configurações possíveis de fábrica, o que reforça ainda mais o nosso comprometimento em atender todas as necessidades dos clientes. Uma solução que lançamos com o foco especial na mobilidade urbana é o modelo Sprinter 19 mais 1. O diferencial dessa van é a entrada dos passageiros pela porta dianteira, ao lado do motorista. Isso significa que o corredor fica livre até a última fileira de bancos, permitindo a acomodação mais rápida dos passageiros em seus assentos. Esse veículo se destaca pelo baixo custo operacional, com otimização logística, pois permite que o embarque e desembarque dos passageiros seja realizado pelo próprio motorista, sem a necessidade do custo de um ajudante. Mesmo com todas essas opções, caso a operação demande uma configuração interna muito específica, a linha Sprinter também oferece ao mercado o furgão vidrado, que tem o mesmo acabamento da van, porém sem bancos. Com suas três versões de capacidades volumétricas de 10,5, 14 e 15,5 metros cúbicos, este veículo oferece mais flexibilidade para o layout interno e transformação em várias soluções para transporte de pessoas e para veículos dedicados, inclusive, à acessibilidade. Estamos orgulhosos em apresentar o nosso portfólio completo para o segmento de vans de passageiros para vocês. Agradeço a atenção de todos e até já! Agradeço a atenção de todos e até já! Agradeço a atenção de todos e até já! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caros colegas, como vocês puderam perceber, nós oferecemos tecnologias que visam garantir cada vez mais a segurança dos motoristas e dos passageiros. Agora que vocês conhecem os detalhes da Sprinter, estou à disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigado. Olá a todos e todas, boa tarde jornalistas, boa tarde Marcelo, Ulisses. É um prazer estar com vocês aqui, de forma online ainda, mas para a gente falar de um assunto que é muito bacana para a marca, que é a Mercedes-Benz Vans. Eu estou também com o nosso presidente CEO, Jefferson Ferrares, e também com a Aline Rapace, gerente de produto da Mercedes-Benz Vans. A gente então começa aqui as nossas perguntas, a gente está começando a receber, então por favor, participem, coloquem aí no chat suas dúvidas, que a gente está com o maior prazer de responder essas perguntas para vocês. Jefferson, para começar, você comenta nesse vídeo que as nossas vendas aí de 33,1% de participação no mercado nos primeiros oito meses do ano. O que que colaborou, Jeff, o que que representa isso para a liderança da Sprinter este ano? Olá, Alê, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento. Bom, a pergunta é relevante, ainda mais levando em conta que o que está acontecendo nesses primeiros oito meses é uma continuidade dos últimos quatro anos, que a Mercedes assumiu a liderança nesse segmento do Alar de Vans e até então a gente tem se mantido absoluto nesse primeiro local. Especialmente no de van de passageiro, onde nós temos mais de 60% de participação de mercado neste importante segmento. Eu resumiria a resposta indo além dos atributos já conhecidos e tão bem destacados pela Aline no nosso vídeo, e dos atributos técnicos da nossa Sprinter, mas além desses atributos das exclusividades tecnológicas que a Sprinter traz, eu gosto sempre de ressaltar a importância da nossa rede de concessionários com equipes especializadas, exclusivas, dedicadas para o segmento das large vans. Também os nossos pacotes de soluções completas no segmento ou na área do pós-venda, com os nossos planos de manutenção, service care, seja para manutenção preventiva ou a manutenção corretiva. Nós conseguimos elaborar do último ano para este pacotes ainda mais flexíveis, diversificados, e que atendam cada vez mais a necessidade desse cliente específico das vans. Então, isso daí trouxe para os nossos clientes ainda mais confiança, um parceiro ainda mais próximo deles para soluções também na parte de peças e de serviços e também de conectividade. Mas eu ressalto uma característica, uma ação muito importante que nós colocamos principalmente nessa época da pandemia, quando começou no ano passado e nós demos continuidade no decorrer do ano passado e neste ano ainda mais forte, que é estar mais perto do empreendedor, desenvolvendo canais de comunicações específicos para junto deles, o blog, onde nós levamos dicas e podemos interagir com o empreendedor e interagindo nós conseguimos detectar ainda mais a necessidade deles nesses tempos mais complexos e pudemos também disponibilizar ações comerciais específicas, soluções realmente para que eles pudessem adquirir a Sprinter de uma forma mais facilitada e dessa forma poder manter o seu negócio e alguns até ampliando, mesmo em tempos de pandemia. E aliado a tudo isso, uma disponibilidade de produto, nós acreditamos no mercado, nós entendemos que esse mercado é extremamente relevante para a Mercedes-Benz e por conta disso nós trabalhamos de uma forma bem intensa junto aos nossos fornecedores e a nossa cadeia de produção para poder prover para o mercado os nossos produtos da forma mais rápida possível. Então esse conjunto todo proporcionou para que a gente continuasse líderes absolutos nesse segmento. Obrigada Jefferson, agora a pergunta vai para a Aline, uma pergunta mais voltada para produto, é a pergunta do Léo Doca da Transporta Brasil. A Sprinter já oferecia de série os sistemas eletrônicos de segurança com o SP adaptativo, agora trazem um aba de série também, qual é o impacto desses sistemas no custo e como isso influencia na guerra de preços no mercado de vans? Boa tarde Aline, boa tarde pessoal, obrigada pela pergunta Léo, é sempre muito bom para a gente falar sobre os nossos assistentes de segurança, como você mencionou aí o SP adaptativo que a gente já traz na linha da Sprinter desde 2012, e o aba que é um lançamento desse novo modelo, dessa nova versão da Sprinter que está aí disponível desde o fim de 2019. Em termos de custo, todo esse tipo de tecnologia, ele está pensado desde a concepção do produto, todos os assistentes que a gente tem de segurança, especialmente quando a gente fala de segurança ativa, que são esses que preveem ou visam prevenir possíveis acidentes, eles são pensados de série no nosso veículo, então quando a gente está falando em termos de custo, desde a concepção desse tipo de produto, ele já está ali pensado, em termos de posicionamento no mercado, o nosso foco é sempre mostrar para o nosso cliente esse tipo de diferencial, então mostrar para o nosso cliente o que o nosso produto traz, o que ele tem para oferecer, e quando a gente fala aqui para esse público da Transpúblico que está falando do transporte especificamente de pessoas, a questão da segurança é algo irrelevante, desculpa, é algo extremamente irrelevante, e que a gente não consegue precificar, né, é algo que é muito difícil de você precificar qual é o valor da vida, então a gente considera isso nos nossos produtos desde sempre, e a gente visa sempre mostrar para o cliente o que todos esses tipos de tecnologias podem trazer de benefício e segurança aí para a operação do dia a dia. Perfeito, Aline, obrigada, a gente também tem uma pergunta, agora Jefferson é para você, do Ivo Matos, você colocou, né, no contexto aí da primeira pergunta, a resposta que a gente vem trazendo campanhas de vendas, incentivos, e ele pergunta o seguinte, estamos vendo cada vez mais parcerias interessantes em relação a Sprinter, como modelo para operar, por exemplo, né, a parte dos drones, o quanto estamos perto ou longe de um modelo elétrico? A Sprinter elétrica vem por aí? Legal, Aline, obrigado Ivo pela pergunta, na verdade, eu não diria que estamos perto, a Sprinter elétrica já é uma realidade, né, não é um projeto, ela já é um produto que já está lançado em alguns mercados lá na Europa, e certamente nós já temos discussões bem avançadas para a expansão desse portfólio em outros países, né, Estados Unidos, também lá para a China, para a parte de Coreia, Ásia, aqueles lados lá, e sem dúvida Brasil, como mercado muito relevante, ele está na pauta de discussão, e nós estamos acompanhando como que está o desenvolvimento, muito mais é estrutural do mercado, para poder receber os veículos elétricos, do que propriamente é uma necessidade de desenvolvimento de produto da Sprinter elétrica, né, então, ainda estamos, obviamente, nessas discussões, entendendo quando seria o melhor momento para trazer uma solução elétrica para o Brasil, mas, só ressaltando o que eu já disse no começo, a vã elétrica da Mercedes-Benz já é uma realidade, não é um projeto que está próximo, né, já existe o produto, sim. Muito bom, Jefferson, vi que a Aline balançou a cabeça aqui, Aline, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Speedbird e a parceria com a Sprinter? Claro, Alessandra, é uma parceria que foi firmada já há alguns meses, e a gente estava trabalhando durante esses últimos meses na concepção desse veículo, que é destinado aí ao pão de decolagem dos drones e também ao comando, né, o central de comando, e recentemente a gente anunciou aí esse primeiro veículo, com o lançamento desse primeiro veículo, em uma das operações da Speedbird. Então, para a gente é sempre importante estar envolvido nesse tipo de projeto, a gente enxerga que cada vez mais a logística vai ser composta por diferentes modais, né, e a nossa Sprinter, ela está para apoiar todos esses novos projetos e participar dessas novidades, e sempre visando aí o menor tempo de entrega. Obrigada, Aline. Agora, Jefferson, a pergunta está mais dirigida aí a mercado, é do José Augusto Ferraz, da revista Frota. Quais segmentos de mercado estão mostrando melhor recuperação? E quais mostram menor desempenho? Legal, Zé, obrigado pela pergunta. Se a gente olhar um segmento de large vans como um todo, ainda os segmentos que demandam, que estão mostrando maior crescimento, são os segmentos de carga, principalmente vou focar, focando nessa questão do apoio logístico para o e-commerce, isso está muito intenso, é algo que na verdade veio para ficar, não acredito que vai recuar isso daí, se nós observarmos os segmentos, né, e olhando por característica de produto dos nossos chassi com cabina de 3,5 toneladas, por exemplo, o mercado como um todo, ele cresceu praticamente 25%, né, do ano passado para este ano, né, então é um segmento que cresce bem a passos largos, o segmento de furgão também, ele está com uma elevada demanda, o segmento de passageiro, que é o segmento de mercado mais próprio deste evento que nós temos hoje, é um segmento que ainda ele está recuado em relação ao que há de potencial de mercado, houve sim uma pequena melhora nos primeiros meses deste ano, principalmente nos segmentos de fretamento, nós já observamos que houve um crescimento, e agora com o retorno das aulas, também o segmento de transporte escolar começa a se movimentar um pouco mais, né, aos poucos o mercado vai voltando nesse nicho específico do transporte de pessoas, o turismo logo vai começar também a chegar com novos números aí, mas eu diria que no mercado de large-van como um todo, ainda o crescimento está focado nos segmentos de carga e nos transportes de passageiros, nós começamos a verificar somente agora uma recuperação desse mercado em relação ao que nós tínhamos até então nesse período de pandemia. Obrigada Jefferson, indo na linha aí da sua resposta, o Renato Siqueira, agente da mobilidade, ele comenta sobre as demandas aí para 21, realmente isso que você trouxe agora dos segmentos, ele ainda cita aqui turismo, fretamento, e ele pergunta o seguinte, quais as praças mais compraram os modelos Sprinter, e quais são as perspectivas para 2022? Renato, o mercado é assim, ele tem pouca variação no Brasil porque é muito ligado à atividade econômica de cada região, né, então sem dúvida a região de São Paulo é o maior comprador do Brasil, é o mercado mais realmente onde tem a maior atividade econômica do país, e aí ele vai caindo de acordo com o potencial das outras grandes capitais, né, então nós temos Curitiba, temos Belo Horizonte, enfim, os mercados que realmente ganham relevância de acordo, e aí como nós atuamos no segmento tanto de carga quanto no transporte de pessoas de maneira igual, para nós é, atividade econômica como um todo é o que importa, porque nós estamos realmente em praticamente todos os segmentos do mercado atuando com a nossa Sprinter, tá? A expectativa para 2022, ele perguntou também, né, a expectativa para 2022 é de crescimento, tá? Nós não temos a menor dúvida, a menor dúvida, não há de que haverá um crescimento de mercado em todos os segmentos, mesmo o segmento do e-commerce, o segmento do transporte de bens, nós acreditamos que isso vai se manter nessa curva de crescimento, há muito potencial de mercado aí, e o retorno do transporte de pessoas, ele é inevitável, e com isso vai trazer muitas oportunidades de negócio para todos nós. Nas nossas estimativas, a gente está tratando algo em torno de 15 a 20% de mercado acima do que temos nesse ano, essa é a nossa expectativa para o ano que vem. Obrigada, Jefferson, pelas considerações aí, complemento a essa resposta do Renato Siqueira, e agora falando um pouco de produto, né, isso então para a Aline já se preparar, o Fabiano Mazeu, do Blogalto, ele pergunta o seguinte, quando teremos uma Sprinter automática no mercado brasileiro? Legal, legal, Fabiano. Bom, esse modelo da Sprinter, né, essa versão que a gente tem hoje no mercado, faz parte de uma plataforma global, ou seja, é um modelo que é comercializado em diversas regiões do mundo, e que a gente tem já algumas versões automáticas dependendo da região aí. Aqui para o nosso mercado, a gente está sempre avaliando essa demanda, obviamente a gente segue discutindo com alguns segmentos mais específicos, entendendo qual é essa necessidade, e a gente continua conversando com os nossos times aí de desenvolvimento, tanto na planta da Argentina, quanto na engenharia na Alemanha, para verificar qual o melhor momento para trazer esse tipo de versão aqui para o nosso mercado também. Por favor, Aline, fica comigo aqui ainda na tela, tem uma pergunta de produto a respeito sobre o furgão vidrado. Existe uma demanda grande por furgão vidrado para ser transformado em vans de passageiros, ou para uma acessibilidade? Qual cliente procura esse tipo de veículo? Legal, Aline, é um tipo de veículo que está se tornando cada vez mais relevante aqui para a gente, o furgão vidrado que a gente oferece hoje no mercado. Ele é muito similar a vans de passageiros, com exceção dos bancos, então essa foi a nossa ideia, trazer uma vans de passageiros completinha, preparada, com acabamento exatamente igual da van, então em termos de piso, revestimento lateral, inclusive as entradas de carregamento, entrada USP para carregamento de celular para os passageiros, também no salão de passageiros, tudo isso já vem de fábrica, nós temos versões com e sem ar condicionado, também nessa parte traseira do salão de passageiros, e a gente enxerga bastante alguns segmentos optando por esse tipo de veículo, principalmente aqueles em que o operador precisa de uma configuração de banco muito específica, ou de um acabamento de banco muito específico, que ele decide fazer ali mais personalizado, e um outro segmento que acaba optando muito também por esse tipo de veículo, é o segmento de transporte para pessoas com mobilidade reduzida, então a gente tem, por exemplo, aqui na região de São Paulo, muitos transportadores que trabalham com o programa Atende São Paulo, para o trânsito de cadeirantes, então dali é implementado uma plataforma para elevar a cadeira de rodas, e fazer com que ela já entre diretamente no veículo, a gente tem ali opções para poder fixar o cinto de segurança, e que essa pessoa seja transportada da forma mais confortável possível, então são esse tipo de aplicações principais aí, que acabam sendo interessantes para o furgão vidrado. Obrigada, Lino, e voltando agora para o mercado, Jefferson, tem uma pergunta aqui de um jornalista, que é o seguinte, hoje a atuação da Sprinter é em vans, furgão e em chassi, tem algum segmento que nesse ano despontou, que chama a atenção, que você gostaria de esclarecer aqui para os nossos ouvintes, jornalistas e a nossa audiência? Bom, como eu já dei uma pequena introdução aí, o segmento de chassi com cabina, que é onde nós atuamos com a nossa Sprinter Truck, é o segmento que ele ganhou mais relevância neste ano. Como eu falei, é praticamente 25% de crescimento de mercado em relação ao mesmo período do ano passado, isso contando todas as marcas. Então, nós conseguimos verificar que o transporte urbano, fracionado para a logística rápida, principalmente nos grandes centros, ele está realmente atendendo aquilo que nós tínhamos no passado como uma tendência de mercado, como uma projeção de que realmente nós teríamos um mercado cada vez mais relevante nesse segmento, ele é uma realidade agora e de fato nós conseguimos vislumbrar que este tem sido e continuará sendo um dos segmentos que mais crescerá daqui para frente. Então, também atuando nesse mercado de carga fracionada nos grandes centros, nós temos os furgões, mas o mercado no momento ele ainda está preferindo atuar com os chassis com cabina e realmente tem trazido muitas oportunidades para todos nós. Obrigada Jefferson por alinhar aí essa resposta, eu volto com a Aline agora para a gente falar um pouquinho sobre tecnologias. Aline, a questão aqui é o seguinte, quais tecnologias da Sprinter mais auxiliam o segmento de vans de passageiros? Por favor. Legal, Alê. A gente tem aí nessa linha da Sprinter algumas tecnologias que são pioneiras no nosso mercado, então falando principalmente do dia a dia do motorista, a gente pode destacar algumas tecnologias que trazem um pouco de conforto, mas também agilidade no dia a dia dele. Então, eu começaria falando aí do que lese start, que é a partida do veículo sem chave. Então, a gente conhece bem a vida do operador que entra no veículo, sabe, a receber de repente o turista ou o hóspede, né, num hotel ou as crianças ali na saída do transporte escolar e não tem aquela necessidade de estar toda hora checando onde eu coloquei minha chave, cadê minha chave para eu dar a partida, porque ele consegue simplesmente tendo a chave ali no bolso dar a partida no veículo de forma muito fácil. A gente também tem a direção elétrica que é um grande diferencial da nossa linha, que além de trazer esse conforto, menos necessidade ali de discurso para manobras, também acaba auxiliando muito na agilidade. Então, a gente sabe que a Sprinter é um veículo que roda muito no trecho urbano, né, então vias mais congestionadas, de repente vias de acesso não tão fácil, né, que muitas manobras são necessárias, estacionar em locais ali que não tem aquela vaga tão grande, então a nossa a nossa direção elétrica auxilia muito a vida do motorista nesse tipo de trecho e nós também temos alguns opcionais como o sistema multimídia em que a gente pode ter o espelhamento do celular do motorista e a gente e a gente vê muito o motorista aí usando os aplicativos dele de navegação numa tela grande, ele faz a visualização, ele pode atender a ligação, ele pode responder mensagem sem tirar a mão no volante, então ele tem vários comandos ali no volante sem perder a atenção e também acompanha dentro desse pacote do multimídia, a câmera de ré facilita muito nesse tipo de manobra que eu estava comentando e pode evitar pequenos acidentes na hora de estacionar uma ralada aqui ou ali, então isso ajuda muito e também a gente tem aí todas essas opções de banco, então a gente tem veículos que comportam desde nove até vinte passageiros, o que facilita muito a vida de quem vai procurar qual veículo colocar ali na sua operação, ele consegue achar essa grande gama, para escolher qual melhor se adapta e a vida do passageiro, a gente comenta muito ali do conforto a bordo, então nessa versão da Sprinter, todas as fileiras de passageiros já vem com entrada de carregamento de smartphone, que acaba sendo uma comodidade para o passageiro para já ir carregando o seu celular durante o trajeto, o ar-condicionado também muito potente que vem de sério no salão de passageiros, então dependendo da região do Brasil em que a Sprinter está trafegando, principalmente para os operadores de turismo, se é uma região muito quente, é um veículo muito confortável para esse passageiro poder viajar, porque ele pode ter uma temperatura ali sempre muito agradável. Além de todas as tecnologias de segurança que eu iniciei falando ali com a pergunta do Léo, que a gente entende serem grandes diferenciais para quem transporta pessoas, então a gente tem diversos assistentes que trabalham aí para evitar os acidentes no dia a dia, então são esses os principais equipamentos que eu destacaria para esse tipo de operação. Obrigada, Aline, pela explicação. Bom, tudo que é bom dura pouco, né pessoal? A gente está com tanta saudade de um evento presencial, ainda estamos aqui online, mas a gente já está chegando ao fim para poder passar o bastão para a próxima marca que vai chegar para vocês, finalizando aí as coletivas do dia, mas Jefferson, antes eu gostaria da sua mensagem final, por favor. E olha, obrigado a todos, com a mensagem final eu quero agradecer primeiramente ao espaço para nós podermos apresentar um pouco mais do nosso produto, das nossas soluções para os nossos clientes e agradecer acima de tudo aos nossos clientes que continuam confiando na marca, continuam nos prestigiando e eu tenho a certeza e que eu gostaria de passar para vocês também essa certeza de que as nossas equipes aqui internamente estão sempre de ouvidos abertos e discutindo seriamente para levar para vocês cada vez melhores soluções para o seu negócio. Então, muito obrigado a todos e continuem acreditando e prestigiando a Mercedes-Benz. Obrigada, Jefferson. Aline, uma palavra final, por gentileza. Queria agradecer também a Leu Espaço para poder falar um pouco mais do nosso produto, apresentar a Sprinter aqui para o público da Lightbus, para os jornalistas que cobrem esse segmento também. Lembrando que a Sprinter é um veículo que está vindo para essas tendências de otimização logística, menores veículos para transporte de pessoas e a gente está trabalhando sempre e um espaço desse nos ajuda muito a mostrar tudo o que a gente tem aqui para oferecer. Então, muito obrigada. Bom, pessoal, obrigada pela audiência de vocês, pela participação, pelas perguntas que a gente recebeu. Se, infelizmente, a gente não conseguiu todas, por favor, continuem mandando no chat que a organização vai mandar para a nossa assessoria e em breve, ainda nessa tarde, a gente vai divulgar todo o release, os materiais, as fotos para a utilização de vocês com essas novidades que a gente acabou de apresentar e o resumo da coletiva da Mercedes-Benz, Cars e Vans. Muito obrigada e que a Sprinter possa acompanhar vocês no trabalho, nos negócios e conte conosco. Até a próxima coletiva. Obrigada. 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 Obrigada.